Bora, que agora vai gente, agora vai, aceita da palavra, vai ao Parlemental, vambora, não era a parte final? Agora é a parte final, agora é, agora é, agora vai, acredita em seus sonhos. Assim que eu descobri, caralho, crédito, ai, como eu queria que fosse do jogo, o quê? Ai, 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 você sagou no cinema, como que eu saio daqui? Tem que trocar o bagulho, né? Peraí, ah não, tá aberto. Bosta, gente. Não sei mais como sair daqui de novo, tô preso de novo, ó. O pior é que aqui tá sem nada. Ué? Estranho. Peraí, deixa eu sair aqui, vou lá na parte da projeção, tá rolando alguma coisa, né? O pior é que eu achei isso, o encontro do Casey com o grão mesmo. Aquela porta ali, que a gente já viu, né? Com aquele símbolo do Naruto. A gente já viu, né? Com aquele símbolo do Naruto. Onde você tem? O que é? Não, o Alex Key é ali, velho. Oxe, é o Z? Que porra essa, velho. Acho que era pra gente conseguir ler ali, né? Talvez. Aí ficou a imagem tudo esquisita. Tá em loop essa porra. Cara, que merda essa. E aí Oxe. Caralho, o Façineiro é o líder da seito, o Grão Mestre então, gente. Que nessa? Até lá que tään. Ahti. Sanovat, se, joka varjoon tyytyy, valon ihmestä paitsi jää. É como se o Case estivesse no lugar do Zen, mano. A mulher do Zen é a Bárbara, porra? O Zen é finlandês, não é? O cara está falando finlandês? Que porra é essa? Como se ele tivesse tomado o lugar do Zenitor. Que bagulho viajado é esse? Será que ele está passando por todos os filmes que ele fez? Cara, estou achando que se eu ficar aqui é para sempre. A gente quer ver o filme? Não quer nem nada. Só para ver se dá para sair mesmo. O que é isso? Dá para sentar? Ei se, sillä oli paskat housussa. Kontas ojanpohjalla hän kyrä kännissä ja huus ja soperteli. Alguém! Ai, satan... Olha só. Tuulho, olha, puan palu. Acho que sincronizou, né? E a handa coipinha, velice. Tuliko hakemaan anteeks anta? Uutiset mistään palustavat. Ennenaikaisia. Tulin vain käymään. En ku muista, millaista tämä touhu täällä on. En viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa, se aina ne länkytys. Uudella ja mestarilla. Mutta ei se paska velikelvana edes siihen. P... cansei dessa viagem Não havia suficiente álcool em esta cidade para derrubar os memórias deste sonho, mas eu tento. Este caso nunca será fechado. Eu tenho mais perguntas agora do que no começo. A alegria de estar escutado em uma história detetive post-modern. Eu me senti em olhos de algum público desconhecido em mim. Eu queria voltar para a câmera escutada e dizer para eles, mas eu não sabia onde olhar para romper a porta 4ª. Há sempre um caso para Casey. Um milhão histórias em esta cidade escutada. A noite abriu para me apoiar. Eu passei em suas mãos. Coloque os créditos. O que eu saio daqui? O que eu saio daqui? E aí? Nossa, a parte eu estou achando muito saco. Sério, gente. Desculpa. Mas esse jogo aqui ele foi meio que pro terror né, mas não tem jeito né mano, tem o terror, todos jogos de terror que a gente joga tem aquela parte de viajar assim, supremo né, parece que os caras se seguram, aí chega uma e fala, ah foda-se, vamos viajar pra cá vai, aí você, ai meu amor de Deus, o jogo ainda é foda pra caralho mano, mas não sei, essa parte me deu uma canseira velho, nossa senhora, não vejo a hora de voltar pra saga velho, se é que a gente vai voltar velho, não aguento mais essa parte do Alan Wake aqui, cara, pra mim a porra parte da saga é excelente, agora a do Alan, eu acho que esse jogo ele estendeu um pouco a mais nessa parte aqui né, tipo, é, dá pra entender o porquê, mas é, né, acho que aqui seria o afegão médio tá ligado, teria um bagulho mais mastigadinho mesmo, isso aqui é a verdade, ai 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 Marcos Tente logo O tempo é uma história. Eu estou chamando você de um ponto diferente da história. Do futuro? Eu nunca vou sair daqui, amém? Sim, você vai. E não, você não vai. E isso é por sua própria escolha. O que isso significa? Eu desculpe por o que você tem que fazer. Fotos que você encontrou de chão de chão na palestra de palestra. Antes de você ir para a palestra, você deve colocar em chão de chão na chão de chão na plaza. Para ajudar você, para ajudar Alice, para ajudar a Saga Anderson. Eu sou meu próprio deus ex machina? Realmente? Escreveu ele do futuro para ajudar ele do passado? É isso? É isso? Quantos escritores é necessário para terminar uma história? Um para cada draft. É o mesmo escritório, mas em um ponto diferente em tempo. Eu segui os passos que ele colocou para mim. Ah, a história é intrigante, mas... Eu precisava colocá-los na chão de chão pela palestra. Para mim já deu uma cansadinha, velho, essa parte aqui. Põe as fotos do porão do estúdio. Dentro da caixa... Ah, na praça. Não é no porão do estúdio. Porra, as fotos do estúdio no porão da praça. Achei que era no porão do estúdio. Vou unir direito. Vem da caixa do sapato na praça. Tá. Vamos saber onde está essa caixa aqui. Pera aí. Será que é ali, ó? Tive um escudo do zelda e Starfield. Amei os dois. Porém, chegando no final, já tava correndo pra terminar logo. É, tem jogo que chega... As vezes passa um pouco do ponto, né? Acontece, né? Não, não é isso. Põe as fotos do porão do estúdio, do tal, dentro da caixa de sapato na praça. Pior que... Não é aqui a praça, né? Não é aqui a praça, né? Não é aqui a praça? E aqui é uma caixa de sapato. Será que tá aqui no meio uma caixa de sapato? Tem uma caixa de sapato aqui. Acho que agora vai. Não sei, Igor. Tô com mais de 20 horas. Não vou correr. Tá, vambora. Não sei qual capítulo eu tô também não. Aparece a conquista ali, o troféu, mas é bem seco. Não sei não se vai ter novelinha hoje, hein. Cadê o barulho? Achei que tava perto de zerar o jogo, pô. Aquela hora. É, amanhã tem robocop. Seria legal se a gente zerasse hoje. Quer dizer, eu não recebi o jogo ainda, né? Eu acho que eu não vou comprar não. Mas, eu acho que, eu acho que... Eu acho que chega. Não vou embora, não vou embora. Eu... 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 Não vai acabar. Como um sonho que eu não posso acordar. Eu pensei que eu poderia adicionar Ellen em minhas fotos, mas... Eu não posso. O monstro só continua voltando. Toda noite. Como as vozes caindo o mar. Eu... Eu estou tão cansado. Ele está aqui todo o tempo agora. Tem tanta rage dentro dele, eu não posso mais encerrar ele. Deus, eu estou tão difícil. Eu não posso. 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 De estar nesse jogo O que? Oxi Não, pera, é a saga? Ah não, parecia, mas acho que não é não Que susto É, ela mesmo Ela virou arte Que horror, velho Mano, que bagulho perturbador, credo Na moral Tipo, ela falou de deixar ser artista Para virar arte, né Oh shit, por que? Nunca existisse artista É isso, gente É isso, gente This is the ritual to lead you on Your friends will meet him when you're gone Ué Mano Nunca existiu scratch, gente E era louquinho mesmo We did bring Wake back from the dark place With a song and the clicker But he didn't end up here now He landed on the shore after I faced Nightingale in the old Eita lá, ó Ou seja, quem saiu foi ele mesmo Porque não existe scratch Carai, voltou pra aquela parte lá Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara My fault They cut out with my face Scratch That night I found Wake here He appeared because of this The summoning That was Wake Scratch wasn't pretending to be Wake They're the same person He's here Scratch Watch out, Anderson Estevez Scratch is Wake With the dark presence inside him He wants the clicker Change of plan I'll lure him to the cell When we're inside, lock it And blast it with all you got Carai, então Wake turbinado com a presença do bicho He's too fast Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him On it Anderson, we lost power Wilt Hello Are you ready to roll now? Oh You can't turn right off I can turn left off He's so inัvated You picked up the whole house He's actually not tied on мышx We'll see him Let's move on Jesus You got to put them together To help him And there He's He's Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu sou o meu. Use a luz para ele. Ha, ele tem que lhe derrubar. Ele está caindo. Este é o seu jogo. Anderson, põe a luz. O poder está caindo. Ele está chegando por você. Estou dentro, Anderson. Ah, não. Ventinho, ué. Está caindo, Anderson. Vai, filha, vai, filha. Ficou a louca escuma o ataque. Vai! Ficou a louca escuma o ataque. Ficou a louca escuma o ataque. ae 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 Como que eu vou fazer isso? Atrair ele aqui? Nossa, mas ela é doida! Atrair ele agora! Desculpe. Wake? Você é você? Desculpe. Funcionou? Casey? O que é Casey? Não! 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 Eu não gosto de ser o quebra de notícias, pessoal, mas é oficial! Tear Fest é cancelado! Hoje, Bright Falls se sente um pouco menos brancado! É enfim, vamos lá! O Scratch é meio que exibido que era o Allan com o bicho. Então não era bem o Alan Essa música já foi, gente? Bom, vamos lá Vamos continuar Passei que tá tudo muito doido Esse é o Alan, Alan sem bicho, né? Porque, tipo É que eu entendi que, tipo, é Me surpreso que Era o Alan desde o início Mas o Alan, tipo, quando era o Scratch Era uma presença escura lá, né? Isso não mudava nada, né? Tá, mas a saga foi lá pra água, velho Prenda o Scratch dentro da cela Ué Ah, tá Que cela, vou prender o quê? Aqui, tá ligado Cadê você, filha? Nossa, eu ouvi a voz dela pra cá Ah Bem-vindo, Wake Você está awake agora, certo? Com a sombra fora de você Alguma boa notícia, pelo menos Boa notícia é Eu não vejo uma situação assim Desde a AWE Em Eagle River O Shadow está agora em Alex E Anderson está fora Nós precisamos descobrir como salvá-lo Então, tipo assim Agora ele está sem o encosto Né? Se livraram ali do encosto O encosto foi pra outro Ou seja Scratch Somos todos nós Com o encosto Eu vou fazer o que é que é que é que pode Fixe isso, Agent Estevez Eu sou o que é que é A razão isso tudo acontece É sempre que fácil Mas eu deveria ser Eu deveria ter colocado você Um box e ship você Do a containment facility A seconda eu Colaborei de luz Um A única pergunta agora é... ...é você poder fixe isso? Eu posso tentar. Não o mais encuradinho, mas vamos fazer isso. Scratch. A presença da presença inside Casey. It threw Saga into the lake. Se ela terminará em um lugar de escuro, ela pode estar lá forever. It took me 13 anos para sair. Zane nunca fez. Torra Nodin went in after her, certo? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. Que casca tá zoando. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey. When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he is the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. Coincidentemente, as armas que ele tinha lá no mundo doido dele lá, né? Yes, the vehicle would be at the parking lot. Now it's a Landwake 2, right? Ora, gente. Porque... Agora ele aqui de volta à Bright Falls. Vai atrás dos bichos. Agora começou o jogo. Agora vai. Agora vai. Ai, ai, ai. Então pronto Agora vai Vá até o estacionamento Sabe o que é legal? Nada de mente Lá, lugar da mente Nada de mapa Aí Aí fudeu Tá? Fudeu, tá? Não é aqui? Meu Deus, como que eu vou pra lá? O estacionamento, pô Ai meu Deus do céu, velho Não acredito Não tem nem mais mapa, mano Como que ela quer que eu Como que eu saio daqui? Tem esse lugar aqui Não tem mais mapa? Eu vou sair daqui como? Fala pra mim Era pra sair ali, né? Tem que subir ali, mas ele não sobe Ah, beleza, pô Tô preso aqui Não é possível Ai, ai, ai Mano, era pra ele subir aqui Mas tá alto pra caralho isso aqui, velho Foi por aqui que a gente chegou, né? É, agora fudeu Vai que ele passa debaixo dessa árvore aí, mano? Pass I was awake again Clear-headed for the first time In what felt like a lifetime I was back exactly where I left A dark forest outside Bright Falls A gun in one hand A flashlight in the other Haunted by my own writing Alice taken from me I knew what I had to do Stop the horror story from coming true Stop the dark presence Pronto Agora sim Pode chamar munição lá no mundo obscuro, né, velho? No linho E agora, gente? Como que eu vou sair dessa floresta aqui? Uou Caralho Beleza, pô Gastei todas as balas num bicho só Tão fodido, né? Aí a velha Que ele enfiou o clicker no coração dela, né? Bom, eu podia ter deixado umas balinhas aqui, né? Pra nós É, daqui eu acho que não vai rolar não Sério? Tiramos de doze, velho Puta merda, hein? Caraca, como que a gente vai sobreviver a isso? Pegar todas as balas, tá ligado? Caralho Sabe o que é legal também? Sem cura, mano Sem cura também Tem que tentar trazer eles pra cá e escapar Nossa, velho Caralho Com um tirão de doze no peito Mas não ele morre, né? Não Ai, droga Já vê se ia curar, velho A gente Ai, fudeu pra porra Não tem munição Não tem cura Um monte de bicho E perdido na floresta sem mar Eita, combinação top, hein? O jogo não quer que eu zere mesmo Está perto daquilo ali Está perto daquilo ali Está perto daquilo ali Já sabe pra onde que eu vou depois daqui, velho Não tem saída Não tem saída Acho que tem que chegar naquela... parece que tem uma... Uma casinha ali, velho Ah, tem uma passagem aqui É nóis, é nóis Está fechado ali É nóis Atualmente peguei cura agora Veja tudo! Capítulo... O Conexão... O Conexão... No lugar escuro, a presença escura me abençoe. Quando eu estava me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Eu não me lembro o que aconteceu, mas eu consegui sentir isso. Estava mais forte, me acordando. Eu pensava que estava me cumprando, me abençoe. Foi dentro de mim o tempo, e então me abençoe. Me abençoe. Me abençoe. Tá errado falar que nunca existiu o Square. Porque o Square existiu, só que era... Ele viu Alan mesmo, né? Estrar com a presença escura lá. Tá certo isso? Ah, ali o carro. Pode deixar a chave aqui, né? Eu trouxei Saga Anderson para essa história para me ajudar a escapar. Ela acreditou. Ela costou tudo. Eu usava o Alex Casey em minha escritação por anos. O verdadeiro Casey tinha sido pegado aqui por causa disso. Agora ele também era a vítima. Saga, Casey, Alice... Todo esse horror originaria de mim. É a minha culpa. O Scratch tinha que ser parado. Eu tinha ido por essa rua antes. Estava conduzindo para ela para sempre. Aí está, o mesmo Alex Casey lá do... Dos filmes, das outras histórias, né? De fato. Se o Scratch trouxesse o lugar escuro aqui, isso me levaria para dentro. De fato. Em 2010, eu acreditava. Um leão de fé. Para Alice. Com a ideia de que o custo seria um sonho pior do que a morte. Me levou 13 anos para sair. Agora Alice estava morta. Por causa de mim. E eu ia fazer essa corrida novamente. Esta vez, sabendo o custo muito bem. Vai com a cabeça de novo. Aí é foda. Uma outra forma de olhar para isso? Eu trouxe o lugar escuro aqui comigo. Eu nunca me levou. Talvez depois disso eu finalmente pudesse. Foi uma esperança de mentira. Eu não tinha escolha. Eu tinha que fazer isso. Eu não deu nada mais medo. Eu nunca me levou. O que é isso? É como se fosse um acidente do limbo. Isso é... não o que eu esperava. Assim, não está tão ruim, não é? É o grande livro americano. O misterio não responde é o que fica com você o mais longo. Será que o Saga foi a residência do que a nursing home? Talvez, não sei. O que é isso? A tragédia de Saga perdendo sua família é um comentário de uma mulher que se torna a balance sua personalidade e sua vida. Os asgardes de Asgard estão voltando. A Wake clearly knows o que seus fãs querem ver. A gut-wrenching ending em que Saga é levado a die na lake esse horror moderno de suas fãs. Ué. Isso aqui era pra vir até essa parte. Eu consegui ver as escrituras de escritório na foto. É onde eu tive que ir. Para reivindicar a final da sua volta. É uma história, uma história, uma história. Eu não amo você! Você está aí, Carl! F***. 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 Cara, é por isso que eu até coloquei lá 15 horas, zeraram em 15 horas. Porra, mano. Eu sou muito incompetente, jogando. Não, mas por que eu faço live? Eu poderia ver as windows roundes da sala de escritor na foto. Isso é o que eu... Por esse lado, agora. Eu posso sair da frente. Da hora esse easter egg, né? Esse easter egg foi massa. Que é tipo um escritor colocando o machado de Assis ali, entendeu? Isso foi um obsessivo, egocêntrico, tudo revolvando em um monstro de escritor. E o seu final, divino, trabalho de arte. O novo retorno come true. Não ia parar aqui. Ia ia continuar a espécie. Caraca, aquelas janelinhas que ficavam atrás dele lá, né? Onde ele ficava escrevendo. Porra, mano. Easter egg top, velho. Ou vocês vão... Ah, que aquele do David Jones lá do GTA, da pokebola no farol do carro. É o mais top. Qual que era o outro? Aqueles lá é muito bom, velho. Nossa, então era lá no Valhalla que tava escrevendo, velho. Ah, porra. Era no Valhalla que tinha a porta mesmo com o Naruto, velho. Vocês lembram? Ai, que beleza, olha. Vocês tem inveja porque vocês não pegam esses easter eggs. Eu tinha que encontrar outro caminho dentro. Pior que eu já tinha aberto isso aqui com a saga, né, pô? Jogo! Vai se lascar, velho. Ah, vou ter que dar a volta lá pelo Recanto Feliz? Pelo amor de Deus. Alice? O que foi isso? Alice estava morta. Foi isso uma caixa? Mano, teve o tanto desse susto que já enchendo assim, é, já nem tem mais efeito, né? É bobo. Teve uma parte aí, nesse lugar que Valhalla, mas que a gente tinha que explorar com a saga, cara, era quase tudo. Aí perdeu, né? Perdeu o efeito. Esse jogo, ele é foda. Esse jogo aqui. Aí ele peca em excesso a algumas coisas, velho. Alô. Em excesso a algumas horas, tá ligado? Perdeu o efeito. Perdeu! 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 A porra! Perdeu! Olha a Rose! Com a roupa até o Rose! Nossa, fã número um. Por agora. Mas ele é muito puxo. Rose, certo? Do diner. Como você está aqui? Estou aqui para te salvar, samba! Eu tenho suas instruções. Eu encontrei todas as mesmas escondidas que você deixou para mim. No rádio, no vento, no forums do meu fã do Alan Wake. O que? Não, Rose. Eu não deixei nenhum mensagem. Oh, eu entendo. Sim, Alan. Só uma pessoa louca diria que você deixaria os mensagem escondidas. Wink. Mas agora você precisa pegar o seu cabelo para cima, Alan. Essa coisa não vai ser assim. Não importa o que William Shakespeare disse. Certo. Obrigado, Rose. Tadinha, velho. Olha a jukebox aqui, gente. Achei de novo. Cara, eu não criei essa jukebox aí. Foi fora, né? Acho que umas 5 horas, ó, Léo. Eu vou caminhar e vim para o Keter, Tom. Eu tenho colocado tudo pronto para os visitantes. Eu venho a ver o pão da sua sala, próximo. Tudo que você precisa é água. E Villeda. A água é o mais antigo. A água encontra seu caminho. O que o água traz, O que o água traz, O que o leva leva. O que pode ser limpo ou suave. O que pode manter a vida ou se derrubar. Achei. Eu não esperava ver você aqui, mas faz sentido. Você pode me ajudar a encontrar meu caminho? Uma última vez. Agora há um diabo na sua sala. Não se preocupe por isso, para que o chão não comece a batar os pão. Ok. Eu vou abrir a porta para você, Tom. E aí você vai. A questão é uma parada. Agora vem. Eita. Achei que ia terminar de falar, Tom. Nossa, era aqui esse tempo todo. No Balhalla. Eu estava aqui. Eu precisava escrever o final. Eu só tive uma chance de conseguir isso. Eu precisava de um final que tomasse tudo já em volta. E estendia-o em uma conclusão que nos salvaria. Só o final perfeito funcionaria. Achei que a gente ia ter que montar no quadro ali, tá vendo? O final de volta era um festeiro eterno que continuaria a espalhar. Segundo o tempo, o Scratch iria o mundo em seu sonho. Eu tive que parar isso de acontecer. Eu tive que escrever mais um capítulo para voltar. Um final de volta. Um final perfecto que nos salvaria todos. Eu era o único que poderia escrever isso. Tudo dependia sobre isso. Em mim. Eu realmente. Um final de volta ao final daquele momento, o Scratch iria por essa porta para me impedir. Todos os desenhos estão caindo no meu céreiro. É de repente se sentiu impossível Algo se derrubou na sala Chegou para mim Uma ideia O final tem que adicionar o gênero Se vai funcionar Em uma história de horror Há apenas vítimas e monstros Se existe um arrow Eles vão, ultimamente, pagar um preço pesado Eu não vou deixar a história horror Take Logan e Casey Eles foram derrubados Eles precisam sobreviver Não é negociável Não apenas eles Nós precisamos tentar salvar todos E quem vai pagar o preço alto 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 Tem que pagar o preço As escolas sempre precisam se equilibrar Não vai dizer que o preço vai ser a própria saguinha O que... O que... O que... Tudo se sentiu diferente Não vai pagar Não vai pagar o preço O que está acontecendo? Vai ter que resolver o seu ultimo caso, que é ela própria, oh, tia, tive o maior trabalho para arrumar tudo, velho, ai é foda Boa trabalheira para nada até É, como assim pega, você sabe do que eu estou falando, dos casos que a gente teve que fazer, tudo lá, organizar a página por página Onde está tudo? Não sobrou nada Aqui era para sair né Eu não posso sair, por que eu não posso sair? O jogo guia? Não Você tinha que colocar no lugar certo lá, mas de qualquer forma a gente tinha que pegar a figura e botar lá, para ligar para o outro Assim, tá ligado? Assim, tá ligado? Outra saga de gêmeos Que tem a do mal O que? Ficou quem? O que está acontecendo com o caso? Caralho Caralho Veio Olha só hein Pior que foi o Cannon né, que ficou preso naquela prisão debaixo de uma montanha inundada lá Aí ele foi virar um general marina debaixo da água De um lago Meu Deus É a história dos cavaleiros zodíacos mano Que loucura Caralho velho, ela vai virar um general marina velho Foda O general lagoina? O general lagoina? Eita O Boran diz que eles falaram Quem são eles? Eu deixei todo mundo Logan, Casey, eu mesma Essa é a minha culpa Minha filha está morta Meu parceiro foi levado por um monstro Estou caído no lugar escuro Um lugar Poderoso Eu não estou poderosa O que está acontecendo aqui? Isso não é eu É o que está acontecendo aqui? É o que está acontecendo aqui? É o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? É o que está acontecendo aqui? É o que está acontecendo aqui? É o que está acontecendo aqui? 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 Eu deixo minha filha morrer Não consigo pôr aqui não Eu sou uma falha Isso é o que eu mereço O rapaz abriu um monte aqui agora Você foi uma parceira terrível É a culpa sua que ele se machucou Você enlouqueceu Você foi uma detetive terrível Logan morreu por sua causa Você foi uma mãe terrível O que está acontecendo? Ela não está morta Caramba Para ela sumir Nossa que bizarro Eu estou terminada com isso Ela só continua voltando Ué Dá para remover? Algo está muito errado aqui Tipo tudo? Tem coisinha amarela ali Mas não tem mais nada Para eu colocar aqui Mostra aí, né? Alguma coisa que a gente Não viu aqui ainda? A Casey estava sendo corrupta E eu não fiz nada O Scratch estava dormindo Como eu poderia perder isso? Relatório médico O paciente parece fisicamente Enfraquecido Um pouco confuso Em relação ao seu paradeiro E aos acontecimentos Conclusão? Sintomas semelhantes Aos daqueles que Em via de se tornar Indivíduos sombrosos Suspeita de exposição A sombra Mas sem confirmação Você sabia que ele estava perdido Você sabia que A presença obscura Tinha feito algo com ele E não se importou Você só fingiu Se importar Na hora que te convinha E no segundo Em que ele se tornou Um fire Você o deixou Scratch ficar com ele Transcrição da entrevista Do Alan Wake Suspeito de Parautilitarismo Eita! Foi, hein? Pera Esse aqui eu já li Ah, tá Mas tem uma parte final ali Que seria para Pro canon Aqui, ó Se eu mencionasse a presença obscura antes Tinha tantas dicas Como você ignorou isso Wake era o scratch Estava bem debaixo do seu nariz Wake era o scratch Era o wake e o scratch Scratch wake Ela tá começando a ler coisa Que nem existe mais, velho Ó o Night Spring lá O bagulho perdido Mas, gente Bora É O água é tão fria No NIGHT Spring Logan e David Eu adoro esse show. Seu ritual de semana. Eu nunca deveria ter confiado com isso. Esse casamento... Esse quarto... É qualquer coisa mesmo real? Kasey estava morta. Eu deveria estar assistindo o seu truque. Espera, o que? O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É uma ideia? Talvez detetive terrível? Parece que eu estou caído na noite. Estou caído em uma camada de echo com todas as minhas... My fears... My doubts... My insecurities. Ignorei o fato de que a presença escura estava afetando Kasey. O que está acontecendo? Parceria? Não sou eu. 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 Eu nunca deveria ter deixado Kasey no hotel por si mesmo. Acho que ela vai fazer um resumão de tudo, quer ver? Eu passei muito tempo longe do Logan. 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 A história horror que ela usou. Quebrou algo dentro de mim. Vem. Será que ela enlouqueceu então? Isso não... Não. O que está acontecendo comigo? Será que ela morreu mesmo então, velho? Ela está doida? Dizem que quando falo com o David lá... Ele... Dá pistola com ela, né? Talvez aqui... O que? Não. Não. Eu odeio isso, mas é tudo verdade. Eu tentava silenciar essas pensamentos. Focusei no caso. Mas eu não posso escapá-las mais. Estou derrubando. Eu preciso sair um caminho antes de ser derrubada. Talvez em detetive terrível. Talvez em detetive terrível. Talvez em detetive terrível. Estou perdendo. Estou perdendo. Estou nem aqui. Estou mesmo aqui. O lugar de mente é real. Um caso sobre a escuridão super natural. Estou tendo um descanso psicótico. Estou perdendo. Estou derrubando o Logan. Estou perdendo. Estou perdendo. Estou perdendo. Estou perdendo. Estou perdendo. Será que ela vai conseguir? É que assim. Ó. O Alan só demorou tipo 13 anos. Tá ligado? Eu acho que ela vai demorar uma hora e meia. Vamos ver. Estou perdendo. Estou perdendo. Estou perdendo. Estou perdendo. Estou perdendo. Tudo está perdendo. Não há uma maneira de sair. Não há uma maneira de arrumar isso. Não há uma maneira de sair. Não há uma maneira de sair. Estou perdendo aqui para sempre. Só eu e meu passado. Minha culpa. Minha errada. Minha empresa pieds. Eu não me saib. Estou perdendo. Mas esse é meu lugar de mente. Minha mente. Tudo o que eu preciso está aqui. едa precisa ser. É, não, não, eu não me deixo, foco, Saga, as respostas que eu preciso estão aqui em algum lugar, eu só tenho que olhar. Pensou em PH, você cai no lugar obscuro lá e você só consegue achar, só acha a corridinha ruim, aí você teria que montar a playlist top para poder fugir? Ixi, ia ficar 100 anos, tipo assim a playlist tinha que funcionar 100%. Onde das 30 pessoas, das 30 pessoas, todas tinham que gostar de todas as corridas, sem nenhum tipo de mimimi. Nossa, impossível. Minha padrão, nunca deveria ter tomado esse caso. Seria a prisão perfeita né, PH nunca ia escapar. Seria foda né, aí ia ter o EVIL PH, só fazendo coisinha ruim. Eita, cachaça, olha cá. Eita, cachaça, 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 é parte do trabalho. Se você vai continuar foda, você vai sair da terra. Olha lá, deixa lá, deixa lá. Whiskey. Whiskey. Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Sagas. Ok, talk soon. Só para saber, acho importante a Luga crescer te vendo. Fazer o que ama, aquilo em que você é ótima, isso vai ensinar muito a ela. Haverá momentos como este, quando você questionará suas escolhas, sua competência e até mesmo sua sanidade. Quando as coisas ficarem sombrias, lembre-se de confiar e amar a si mesma, como sua família ama. Você não vai ser perfeita, mas sei que será incrível. Te amo sempre mamãe. Fofo. Anderson, uh, look. Anderson, uh, look. Anderson, uh, look. After Miranda left, it was, uh, uh, well, well, well. I was in a bad place. You dragging me to those dinners in your house with your family, uh, it really, uh, meant a lot. Obrigado. Ei mãe, eu te fiz um brasil para boa sorte. Eu fiz um brasil para mim, então, me trouxe algo legal de Washington. Eu vi isso online e isso me fez pensar de você. Ok, o que você está fazendo? Não faça um grande problema, mãe. Sem abraços, sem abraços. Aqui vai dar alguma coisa para te botar. Eu sou honrada por esse award. Obrigado. A nossa agência deve continuar a melhorar. O trabalho que nós fazemos aqui, proteger as comunidades, procurando a verdade, é o trabalho mais importante que existe. Bom, agora vem as coisas positivas, né? Porque já vem tanta desgraça. Eu não posso deixar esse lugar me fazer perguntar a mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. F***, não! Eu não sou uma mãe perfeita, mas eu estou fazendo o meu melhor. O Logan estava sendo bonita quando ela me deu aquele brasil. Eu nunca merecei ela. O que o f***? Eu preciso lembrar aí algumas cartinhas, umas fotinhas dessas para lembrar que eu também, mano, não sou tão ruim assim, né, gente? Nos jogos, ó. Eu preciso lembrar dos meus feitos lá, passando alguns bosses de primeira, achando os caminhos de primeira como sempre. É, de vez em quando, nossa, tipo assim, muito raro acontece, eu me perder, tá vendo? Pode deixar assim. Não é muito tarde. Eu ainda posso salvá-los. Não importa o que eu faço, alguém vai se machucar. Eu não sei o que fazer. Eu tenho medo. Eu sou meu próprio inimigo. O medo da minha cabeça me impedem de tentar. De deixar. Deixe-me descer. Deixe-me descer. Eu sei que ele faz. Deixe-me descer mais de novo. F***, não. Mensagem de incentivo da minha mãe Não, isso é tudo real, eu sei o que é Não, não, não Aguenta ai, aguenta ai cara, ta pertinho no final É ok se você for medo, mas eu não posso deixar isso acabar aqui Eu não posso, eu não posso, eu não posso Eu só, eu só quero parar Deixar não vai fazer isso parar Logan precisa-me, Casey precisa-me Caramba Rapaz, é só tem mais um pouquinho Viu gente, ai ó Mensagem do dia pra vocês ó Eu estou com medo Isso vai durar Mas nada vai durar mais do que não tentar salvar eles Isso vai durar Mas eu vou lutar Aí ó, olha lá A saída É, sair pela porta Pronto, ó Não, não De novo Não, é perda É isso pra depois que eu vou Pra nunca né Ué Isso aqui Pronto Cara, essa parte aqui ficou meio esquisita né Faltou encaixar uns trecos ai É, isso ai Usei a porta Olha aqui ó Agora é o lugar mental dela normal lá Ó, mas com fotinha da filha do Casey Cinco permanecer Cinco permanecer Cinco permanecer Falta cinco o que? Fazer carinho em cinco servo? O que será que acontece? A casa escapou? Saga Acontece Alice Alice Clarice Ainda estamos preso O microfone atingiu Algumando eu sabia que a chamada era para mim Bom Ainda não acho que Léo Ela está falando do lado de fora e vai tentar ajudar ela, né? Olá? É eu de novo. Você precisa ir para a estatua do Parlement Taua Plaza. Para fazer seu endereço vir a verdade, você vai precisar o que está dentro da caixa lá. Será que a Alice fez o Alan colocar o bagulho ali para a saga pegar depois? Uma caixa de caixa? Quem é isso? Ela não tem o mapa daqui, né? Caramba, aonde que era o Treco Plaza é o predão, né? Não é aquele, mano. Eu não sei. Caralho, o xerife. Agent Anderson. É isso realmente você? Desculpa, esse lugar gosta de jogar tricos. O xerife Breaker? O que aconteceu com você? Como você terminou no lugar escuro? Eu fui trazido aqui. Descobrado da morgue por um homem chamado Orlindor. Estava tentando pegar o outro por... Bem, parece que há muito tempo agora. Pior que eu acho que o cara que faz o Alindor lá... Acho que era para se interpretar aquele ator lá que morreu, né? Que fez o Quantum Break junto com esse cara aqui, velho. Tá ligado? O cara lá do Horizon. E aí a dupla meio que já está de volta nesse jogo, né? Do Quantum Break. Caralho, ia ser muito doido. Eu preciso ir para o Taua Plaza do Parlement. Você tem ideia de onde é? O lugar, é tipo, tentando encontrar o caminho em um sonho. Eu estou tentando mapa, mas continua lupando, mudando. Tipo, há muitas versões que sejam em cima de um outro. Há uma página. Describes Orlindor encontrando o caminho por esse lugar. Eu tento seguir o caminho, mas... Não tem sorte. Quem é esse Orlindor? Ele está aqui. Alguma área. Eu já vejo o cara do meu sonho há anos. Tudo isso é louco. Mas ele é muito mais do que ele parece. Ele está conectado com tudo isso. Poder eu ver essa página, Temp? Claro. Na verdade, é a página que eu tento dar para lhe voltar na morgue em Rite Falls. Hã? Agora que eu penso nisso, talvez Dor me trouxe aqui para guardar você. Aqui? Eu vou continuar procurando a porta. O mais próximo que eu entro, o mais próximo que eu sinto a acordar. Eu preciso encontrar o cara atrás da porta. Onde está? 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 Onde está seu revet стumpido desta roda. Ele vazaço pelo dele. Ele foi dooroseket, Chris às ouvir para ele chegar a Palavra do Partido e 4. Eu sei o que eu preciso fazer. A porta para a Palavra do Partido e da Palavra do Partido é na biblioteca de construção. É, acho que eu falei que tá acabando, mas não tá acabando não, haha. Chacau não tem aquele negócio de sugar a luz, né? Acho que eu tô sem mapa, velho. Ali é o hotel, né? Ah, passei aqui e ali, não? Acha a porta do canteiro de obra. Que beleza, né, cara? Porque... Eu não tenho mapa. Eu tô fudido. Canteiro de obra, onde que era isso? Será que eu consigo mapa em algum lugar, velho? Vários lugares que parece que tá em obras, né? Eu tô fudido esse lugar aqui, velho. Bom, aqui parece um lugar que tá em obras, né? Esse jogo deixa eu ir aqui. Não, tá pra cá. Desce ali, ó. Não, tá pra cá. Não, 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 não... Ai, ei... Ai... ei... Eu consegui. Eu preciso ir para a rua e encontrar aquela estatua. Você me deixou para a rua. Você me enganou. Certo já. Tem a chute. A chama, a caixinha. Uma bala de luz. Como o clicker chegou aqui de Washington? Onde você está? Onde você está? Este é o momento que está chegando. Este é o primeiro lugar. E aí não nem... Achei que a gente ia ter que equipar esta bala aí. Escape do lugar obscuro. Vamos para cá. Acho que o jogo não vai deixar eu ir. Deixa? Ok. Vamos voltar onde está o xerife lá, né? Sei lá. Ih, não está mais aqui. Então, né? Ganhou os negócios lá. Legal, mas... O que ela falou para fazer? Aqui, ó. Lugar obscuro de dark place. Peguei os negócios. Beleza. Mas... Pior que começou a vir um monte de sombra. Nem prestar atenção no que ela falou, velho. Vou usar o telefone para sair da Matrix. É, como é que é isso mesmo? Caralho. Bem feliz. Bem feliz. Ok. Estou em um lugar escuro. Wake está em Washington. Eu poderia falar com ele em overlap antes. O meu lugar de mente é mais poderoso do que eu nunca sabia. Eu posso tentar contá-lo. Pelo rádio? Tá. Tirar aqui. Perfeita. É. 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 É a única forma de fazer isso se encaixar. Você não precisa me dizer que isso é uma história horror. Certo. O final tem que se encaixar ao gênero se vai funcionar. Em uma história horror, existem apenas vítimas e monstros. Deve haver uma forma de trazer um herói para a história. Se há um herói, eles vão pagar um preço pesado. Eu não posso deixar a história horror de Logan e Casey. Eles foram pegados para isso. Eles precisam sobreviver. Não negociável. Não só eles. Nós precisamos tentar salvar todos. Eu tenho uma ideia de como ajudar Casey. Ele é uma pessoa verdadeira que eu transformei em um personagem. Ele não é minha criatura, então ele não é uma espécie de espécie para a presença escuro. Eu posso escrever isso para o final. Para levar essa coisa porra. Eu vou começar. Eu sou um personagem. Eu vou pegar uma história. Eu sou um personagem. Eu sou um personagem de esta história. Não só um personagem. Eu sou um personagem. Em qualquer caso, eu fui por um prazer para estar aqui, e isso é minha vida. É me sentir que eu venho em cima da história e estar lá para criar o final. Sim, isso é o que nós estamos fazendo. Aqui, agora. Nós estamos descobrindo o final que eu preciso escrever. Isso não é o fim de Scratch, mas isso não é o fim de sua vida, também. Isso é o fim de nossa vida. Você não é o único que decidiu isso mais. Você está certo. Eu não posso fazer isso só. Cada vez que eu escrevo, as coisas ficam só pior. Você perdeu isso em 2010, Alan. E aqui você está, fazendo o mesmo de novo. Você é um herói também. Nós estamos juntos. Então vamos trazer para casa. O final tem que ser escuro, não importa o que. O mais o menos nós salvamos, o maior o custo. E o herói deve pagar o preço. Um dos heróis. As escolas sempre precisam equilibrar. Vamos embora, pô! Tá vindo, tá vindo! Tem que atravessar ele. Tá vindo, pô! Tá vindo, pô! Tá vindo, pô! Tá vindo, pô! Fica perto ou tem que passar pela estação mesmo? Fica perto ou tem que passar pela sua vida. O que é que eu estou perdido? Eu estou perdido! O que é que eu estou perdido? Eu estou perdido! Alan? Saga, eu terminava. O endereço que nós falamos. Eu tenho a clica, e a bolita de luz. Vamos fazer isso. Eu tenho que ser a pessoa que faz isso. Eu sinto que eu sempre fui naquela jornada. Ok. Ele tem que terminar aqui, essa escuridão. O que está embaixo da sua ocorre agora muda. Um brilhante de sombra, caindo meu olho no meu rosto. Ele está aqui. É incórdia de frio. Passa a ocorre da sua ocorre, e eu vou ver. Ok, se? O endo. Descubra! Agora! Uma luz branca, searante de verdade que, por um flash, pierce as sombras e revela o herói escondido. E nesse momento de silêncio, o mensagem de sinal de novo finalmente foi ouvido. Come on, você morrige! Come on! Come on! O que se não há nada esperando para ser revelado? A playa de shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside. It's destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing will sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Is it over? Anderson. Acho que não sei, né? Se acabou mesmo. Porque, né? Aparentemente trancou o bicho dentro do Alan com a bala de luz lá. Né? Então, vamos ver, né? Vamos ver. Eu posso pular aqui? Pode pular? O Sun Lake fez o Alan Wake, que fez ele dentro do jogo. É um bagulho doido mesmo. Vamos pular. Tá aí a ceninha, vamos ver. Tá, Alice que botou a luz lá, né? Esse parte é só para você. Depois que a cauda começou, eu me contei com uma organização que ainda estava olhando para o que aconteceu em Bright Falls. Eu fui para o seu ofício e... algo aconteceu lá. Eu me contei. I could suddenly remember everything I remembered being trapped inside that lake a dark ocean with with echoes of myself my 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 fears my photos inside a dark tide of madness the same events and images looping again and again then I saw a light your light you don't in just as I swam out you never drowned and you're still there reaching out that is what the haunting is I can see you because I've been there too I chose to come back to the dark place no she that is why I put on this exhibition I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be the only way out of your loop is destruction or ascension light or dark and we've covered the destruction part many times over and we're getting to the ascension bit by bit time means nothing here you'll still need to go through the loop but I will keep showing you the images you need to see the light you need to see until you're ready Ellen I think we're getting close it's not a loop it's a spiral there was discord É uma espiral, não sei o que quer dizer com isso Ai, ai, ai Beleza Tem mais coisa? Não Acabou então, né? Trajes? Viu que tem trajes, né? Ah, opa, pobre Estão vendo a edição deluxe Acabou então, gente? Acabou mesmo? Acabou mesmo? Continuar vai pra onde, hein? No último safe Pô, achei que ia ter mais alguma coisa Podia ter deixado a musiquinha de fundo, né? Tô triste agora Deixa eu ver onde que para aqui Se a gente der um continuar Aqui É, isso aí então, né, gente? Bom É... Acabou, Alan Wake Cara, eu gostei muito, velho Tirando uma parte ou outra aí da parte principalmente do Alan Wake Mas as partes da saga para mim foram as melhores paradas, velho Foi muito bom Muito bom É isso aí Para quem não entendeu a questão de ser espiral ao invés de loop Loop não importa o quanto você ande O que você faz sempre vai para o mesmo lugar No caso do espiral Por mais que as coisas pareçam sempre a mesma coisa São diferentes Aproximo cada vez mais do final Tá Então, tipo, quer dizer que Eles ainda estão presos no espiral Então vai ter que vir um Alan Wake 3 aí Para chegar mais perto Então é isso aí, né, gente? Então Bom Alan Wake Nem vou tentar aqui discutir tanto Sobre O que deu para entender ou não Que eu acho que Que eu entendi Eu acho que eu fui falando, né? De acordo com o que a gente foi jogando aí Que o bagulho é doido mesmo Tem que rever algumas coisas, né? E é isso Mas Deu a entender que Tipo assim Não acabou Né? Não acabou E caralho E se não se matou então Só despistou O Alan lá Achando Fazendo ele acreditar Que tinha morrido Mas não morreu E tá ajudando ele Agora como ali? Não sei Né? Provavelmente todas as ligações lá Mesmo com a outra voz Talvez tenha sido ela Não sei se o Mr. Door Lá Tipo Pode ser ela Tá ligado? Uma loucura Mas é isso aí, gente Até o faxineiro Mas beleza Então é isso, gente Agora Com o Alan Wake encerrado Ainda vamos dar seguimento Acho que amanhã tem o Robocop E é isso aí Agora daqui 13 anos, né? Sai o Alan Wake 3 Top . . .